Se eu prometi, eu queria... Não vamos para o próximo bloco sem isso. Então, não quer manter a audiência lá, não? É, vamos embora. Veja a questão da interrupção da gestação. Eu vou dizer alguns dados da realidade e depois vou dizer as dificuldades de pautar. Primeiro dado da realidade, nenhum, praticamente nenhum país democrata e desenvolvido do mundo adota como política pública a criminalização. Nem o Canadá, nem a Inglaterra, nem a Alemanha, nem a Holanda, nem os mais católicos, nem a Itália, nem a Espanha, nem Portugal. Esse é um dado fático. Ninguém adota. Bom, então talvez não seja uma boa política pública e ninguém adota. Segunda informação importante. De acordo com a Fundação Guttmacher, a criminalização não diminui o número de abortos. Apenas impede que ele seja feito de uma maneira segura. Portanto, a criminalização é uma política pública que não é capaz de produzir o resultado que ela visaria a produzir. Em terceiro lugar, e esse é o ponto mais delicado e a razão pela qual eu ainda acho que não há amadurecimento para pautar, é que as pessoas ainda não conseguiram fazer uma distinção muito importante, que é qualquer pessoa deve ser contra o aborto. Ninguém é a favor do aborto. Portanto, o papel do Estado é evitar que ele ocorra, dando educação sexual, contraceptivos e amparando a mulher que queira ter o filho e esteja em condições adversas. Esse é o papel do Estado, evitar o aborto. Porém, e qualquer pessoa tem o direito de ser contra, de pregar contra e de não fazer. Nada disso, no entanto, se confunde com querer prender a mulher que tenha a circunstância de fazer. E aí, a criminalização tem ainda um subproduto que é penalizar as mulheres pobres que não podem usar o sistema público de saúde. Portanto, é uma política pública equivocada e perversa. E as pessoas precisam entender que ser contra a criminalização, ser contra prender a mulher, não tem nada a ver com ser a favor do aborto. Agora, por que o senhor acha que não dá para pautar, então, se o senhor tem tanta convicção de que o assunto está mal parado? As pessoas até me dizem, olha, não fala desse assunto não, que é muito divisível. Mas eu falo, porque eu estou tentando desempenhar o papel de levar essa conscientização às pessoas. Mas ainda não chegou esse momento lá dentro, internamente, no Supremo. Eu estou falando da sociedade brasileira, porque, na minha visão, enfim, de professor teórica, o Supremo tem três grandes papéis. Um papel, eventualmente, contra-majoritário, que é contrariar a vontade da maioria para promover um direito. Tem um papel representativo, que é atuar. Quando o Congresso não tenha conseguido atuar por circunstâncias da tramitação legislativa ou por uma minoria que impeça o andamento, e o papel iluminista, que é raríssimo, mas, em alguns momentos, você tem que empurrar a história, que foi o caso, nos Estados Unidos, que eu falei, da integração nas escolas. No Brasil, o caso das uniões homoafetivas. Mas uma Suprema Corte, ela não pode estar totalmente dissociada do sentimento social. E, portanto, como eu sou convencido de que as pessoas inteligentes, esclarecidas, bem-intencionadas, serão capazes de compreender a distinção entre ser contra e prender a mulher, eu estou fazendo esse esforço de levar esse tema ao debate público e eu espero que o debate possa amadurecer para que eu possa levar a julgamento. Eu não sei o que meus colegas acham. Vamos esperar. Obrigado. 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 Obrigado.